...mais dd dt, certo? Esse aqui tem um pouco de escalar que eu esqueci, né? Bom, e se eu integro um volume fechado qualquer, certo? Vou integrar agora, já usando essas equações, eu vou obter algo do tipo Integral, tá assim, menos, né? Integral no volume, divergente de S É igual ao fluxo pra dentro da região limitada por esse volume, certo? Pra dentro desse volume, né? Vai ser menos... Não, vou botar dessa forma aqui, vai ser assim Deixa eu botar assim, fica mais evidente Seu fluxo eu vou desenhar já, já, de S escalar menos, vou botar dsigma, tá certo? Então o que que é isso aqui, né? Deixa eu fazer um desenhinho Região fechada Eu vou me ver Superfície fechada, sigma O elemento de área pra fora é dsigma Método quadrado, né? Estou usando símbolo pra não confundir com S aqui Então eu tô calculando aqui, S escalar menos dsigma Então eu tô falando fluxo pra dentro dessa região, certo? Fluxo dessa grandeza S, né? Tá? Olha, então isso aí É integral de volume do que tá no segundo membro Isso aqui vai dar Integral de volume de De... De todo o volume, né? Qualquer que seja o volume De J escalar E A gente já estudou isso em ela, também já tinha, sabemos o que isso quer dizer Mais... Essa é a coisa de volume Dessa quantidade aqui H escalar db dt Mais B É mais B Passar pelo outro, tá? D é E escalar dd dt Esse aqui veio de onde? Vem do rotacional de H, né? J mais dd dt O J tá aqui E o dd dt tá aqui, né? Mais H escalar db dt Que veio do rotacional de E, né? Certo? Bom, essa é a relação que a gente obtém A gente interpreta isso como sendo Porque eles já sabem mais ou menos o que essas coisas querem dizer A gente sabe que isso aqui é intercâmbio de energia Entre campo e portador de carga, certo? Se esse resultado for positivo, quer dizer que o campo dá energia pro sistema de cargas E esse sistema de cargas colide com Se for o caso com A rede cristalina, o material e aquece Se o portador de carga estiver dando energia pro campo Então o campo é amplificado É o caso oposto, certo? Então Isso aqui é intercâmbio, né? Isso aqui é trabalho, tá certo? Alguém realizou trabalho pra fazer alguma coisa com Ou com o campo, como portador de carga Então é, vamos chamar de intercâmbio Não vamos chamar de perdas Porque pode ocorrer o oposto, certo? Vamos chamar de intercâmbio De energia entre campo e elétrico No meio passivo, isso é Perda, né? Perda ômica, certo? A condutividade entra, aparece aí E você tem perda ômica Entre campo E portadores de carga Portadores de carga Móveis, né? Dão origem à densidade de corrente J Por isso que a gente está falando assim Né? Bom, isso aqui tem a ver, certo? Com Alguma taxa de variação de energia armazenada Nós sabemos já de nossa Base eletromagnética Que E, escalar D E, escalar H São termos de energia Né? Então isso de alguma forma deve ser Né? Pelo nosso conhecimento prévio Isso deve ser A taxa de variação no tempo Da energia Eletromagnética Eletromagnética Armazenada no volume Certo? Então essa Integrada de volume Deve ser isso aí Observe, né? Que não é a derivada de É D Nem a derivada de BH É a derivada de D Em relação a T Mais Ele não pode escrever Que é a derivada de tudo, né? A gente vai ver agora Elétromagnética Então a gente interpreta Esse segundo termo Como sendo A taxa de variação Da energia Eletromagnética No volume Então o que quer dizer isso? É Quer dizer O fluxo pra dentro, né? Energia É Igual aquele termo lá Dissipação Ou ganho de energia J Acho que ela é Mais Potência, né? Certo? Isso é a potência elétrica, né? Integrada de superfície Da Hots Certo? Mais a taxa de variação De energia Que dá Hots, né? D W E M C T Vamos interpretar agora Esse termo aqui Porque esse aqui A gente já conhece muito bem Certo? Bom, a gente Bom, se isso é a taxa De variação de energia Por outro lado Eu posso integrar no tempo E obter energia no tempo T, né? Então, a energia eletromagnética no tempo T É integral De zero a T Vai chamar de DT' Tá certo? D W D W Eletromagnética D T' Né? Isso aqui vai dar É... É... Deixa eu só ver uma coisa aqui Rapidinho Pra mim Isso vai misturar a notação Certo? É... Eu tô integrando no volume aqui, né? Tô Tô Tá integrando no volume, né? Tá Ou seja, isso aqui quer dizer É... Energia eletromagnética no tempo T É integral de volume, né? Como que é antes Da integral no tempo Daquelas derivadas lá, né? EDDDT Mais HDBDT, né? Tá certo? É... Pode ser escrito também, tá certo? Esse termo aqui, né? Isso aqui é energia, né? Isso aqui é uma densidade volumétrica de energia Isso aqui é maiúsculo Vou usar um minúsculo aqui, tá certo? Diferença sutil, mas... Aqui nas notas fica mais fácil de perceber a diferença, tá certo? Aqui é um pouco mais difícil, né? Então, essa energia A gente vai escrever assim A densidade de energia é injusto Métro cúbico Né? Vai dar energia em juros Quando é integrado no volume Então, essa densidade de energia É dada por... É... Posso escrever assim Integral De zela T De E escalar, vou botar assim DT' DDDDT' Mais H, que eu dou de escalar com DT' D'B' DT' DT' Ó, então isso aqui é Num tempo DT O meu DD O meu D varia de uma quantidade Que é essa diferencial aí Que é essa diferencial aí, certo? Chamar de D mesmo Com a diferencial de D No tempo DT A variação de D é DD Dado por isso aqui, certo? E a variação de B É DB Dado por isso aqui, né? Certo? Então eu estou fazendo mudança De variáveis Ao invés de integrar no tempo Agora eu vou integrar No espaço Do campo, certo? Então aqui vai ser É... Chamar isso aqui de WE Pra não ficar misturando as coisas WE minúsculo Densidade de energia elétrica Digamos assim, certo? E densidade de energia Magnética Observe que isso aqui É integrado em todo mundo, né? Densidade de energia É magnética, né? Certo? Ou seja A densidade de energia elétrica Agora é calculada Ou seja Se no estado inicial No tempo T é igual a zero Suponha que no estado inicial Não existe a campo Ou o campo seja um valor inicial, certo? Talvez eu devesse colocar Um valor inicial aqui, né? Vamos admitir que o vetor O vetor seja nulo, certo? Eu posso dizer que tem o valor inicial 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 Eu posso colocar pra nu Eu posso dizer que tem o valor inicial Eu posso colocar pra nu Eu posso colocar pra nu Eu posso colocar pra nu